Fala pessoal, estou aqui para responder mais uma pergunta que chegou no CRC e vamos a ela. Tanto eu quanto meu esposo declaramos imposto de renda. Posso colocar o meu filho como dependente no ano na declaração do meu esposo e no outro ano na minha declaração? Posso registrar a mesma pessoa, filho, como dependente de ambos os pais desde que declarem custos diferentes? Bem, então como existiram duas perguntas aqui, eu preciso de segregá-las. A primeira é que cada pai, o pai ou a mãe pode em cada ano declarar aquele filho como dependente. O que não pode, respondendo a segunda pergunta, é de colocar o filho na declaração de ambos os pais. Então, se em 2023, referente a 2022, eu decido colocar esse dependente na minha declaração, o cônjuge não vai poder efetivar o lançamento. Então, todas as despesas que envolveram esse filho pode estar sendo centralizado na declaração daquele que está vinculando, independente se aquela despesa estiver em nome do outro cônjuge. O que não pode é manter o mesmo filho nas duas declarações sendo lançada como dependente de ambos. Não, essa escolha pode ser feita na modalidade que melhor se enquadrar ali para as declarações do casal, mas ou um ou outro declara esse filho. Até mais.